Alguma vez você já pensou em utilizar aquela esponjinha de lava-louça para fazer maquiagem? Ainda mais a maquiagem artística. Se você já pensou isso, saiba que você não é a única e que existem várias técnicas que a gente aplica na maquiagem artística utilizando a nossa querida esponjinha de lava-louça. E por que isso acontece, né? Por que a gente fica olhando aquela esponjinha de lava-louça e fala Hum, ela toma assim, assim na maquiagem, será que vai ficar bom? Por que? Porque na maquiagem artística em si existe já um tipo de esponja que ela é específica para maquiagem artística. A gente chama ela de esponja meia-lua, que é essa daqui. Ela também vende em formato de pétala ou em círculo, né? Que é redondinha. E esse tipo de esponja é mais porosinha. Então por ser mais porosa, ela consegue absorver os produtos que são líquidos e o acabamento quando você aplica na pele fica muito mais uniforme e bonito. É claro que tem toda uma maneira de você aplicar, uma técnica de você aplicar e conseguir fazer vários degradês lindos. Mas é por isso que a gente fica olhando lá aquela esponjinha nossa de lava-louça pensando, hum, você poderia dar um belo de um resultado numa maquiagem artística. E o legal, gente, como bônus para vocês, esse tipo de esponjinha, né? Que é a esponjinha de lava-louça. É tão interessante para fazer esse tipo de textura que não é só a de lava-louça que a gente pode comprar para fazer a maquiagem artística. Em lojas de artesanato, normalmente eles vendem uns kits desse tipo de esponjinha de lava-louça, só que cortado igual essa daqui, em formatos para você fazer pintura em quadros. Então você consegue utilizar os dois lados. Tanto o lado que é o mais macio que a gente usa para fazer a pigmentação, quanto esses lados que são mais texturizados, que é para você justamente fazer vários tipos de textura na maquiagem. Então na próxima vez que você se pegar com aquela vontade de cortar aquela tua esponja de lava-louça para fazer uma maquiagem, você pode ter certeza que vai dar super certo. Lembrando que você tem que usar uma esponja limpa, né, gente? Que usar a esponja bacteriada lá, cheia de sujeira da pia, não rola não. Gente, fala aqui para mim o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo com dicas, né? Com técnicas super legais, que são as técnicas, né? Só uma pontinha do iceberg que normalmente eu apresento para as minhas alunas. E fala aqui embaixo se vocês já usam a esponja de lava-louça para fazer maquiagem artística e me marca caso vocês tenham feito uma maquiagem com essa esponjinha. É isso, gente. Até a próxima.